Nessa mega vídeo aula de Shotcut eu vou mostrar pra você como deixar apenas parte do elemento do vídeo colorido e o resto tudo em preto e branco. Vamos lá então? Olha só que legal, igual nesse vídeo aqui. Olha isso. E nós vamos exatamente começar aqui do zero agora. Vamos lá? Deixa eu voltar aqui pra parte de edição. Iniciando o Shotcut aqui do zero, vamos pegar o vídeo que eu quero fazer essa transformação. Claro que você vai ter que ver um vídeo que realmente dê certo. Nem todos os vídeos podem ficar legal, vai depender muito. Eu vou pegar esse e vou arrastar pra dentro aqui da timeline. Esse vídeo aqui é um vídeo que eu gravei exatamente pra poder fazer o vídeo clone que eu fiz no Candelive e depois eu fiz também no Shotcut. Então é um vídeo que aparece eu sentado aqui na mesa estudando, em que eu faço o clone. E se você quiser saber como fazer o efeito clone no Shotcut, eu vou deixar na tela final e também nos cards aí pra você, tá bom? Bom, eu já tenho aqui o vídeo em questão. Eu vou clicar nele pra poder selecionar. Cliquei. Agora eu vou em filtros. Sinalzinho de mais. Dentro de filtros de vídeo, eu vou procurar Chroma Hold aqui. Com esse efeito aplicado, eu posso alterar aqui a distância. Veja. E eu vou fazer alterações. Só que veja um detalhe importante. Aqui em cima eu tenho cor. Clicando aqui em cor, eu posso alterar. Vou clicar na cor verde, ó. Se caso não mudar pra você aqui a cor, você usa o Contagotas. Clicando agora aqui no Contagotas, olha, eu vou clicar nessa parte branquinha aqui da geladeira. Pronto, veja aqui que alterou, tá? Aí, ó, eu vou tentar fazer as alterações. E aqui agora eu clico na cor e eu vou alterar pra cor vermelha. E você vai ver que agora ele funcionou. Às vezes acontece esse bug aqui no Shotcut. Quando você clica a primeira vez, enquanto você não usar o Contagotas, você não consegue utilizar que alterar a cor. Mas tranquilo, tá? Olha aqui. Aí, olha só. Só que eu quero deixar a camisa... Veja, eu já fiz uma alteração até legal aqui no vídeo. Olha só. Deixei a camisa cinza. Mas eu quero deixar a camisa azul e o resto do vídeo em preto e branco. Então, eu vou clicar em cor e eu vou escolher um tom de azul. Eu vou pegar esse azul escuro aqui, que é mais ou menos o tom da minha camisa. Ok. E agora, a distância, eu vou alterar. Ó, vamos alterar com cuidado pra não danificar. Olha agora. Será que ficou bom? Vamos aqui em reprodutor pra gente ver melhor. Ficou praticamente perfeito. Alguns pequenos detalhes aqui, tá vendo? Mas isso é impossível também, né? Apenas a camisa deu destaque. E isso, por exemplo, digamos que a camisa fosse vermelha, você pegava a cor vermelha aqui. E aí você fazia a alteração aqui da distância e ele ia dar destaque à cor vermelha e ia deixar o resto do vídeo em preto e branco. Se você quiser corrigir mais alguma coisa, você vai aqui em filtros. Procura dentro de filtros de vídeo. Por exemplo, eu quero melhorar o brilho. Clica em brilho. Aí você pode tentar alterar o brilho. Se você quiser. Eu não gostei não. Eu vou tirar fora aqui o brilho. Vamos aqui no sinal de mais. Tem um outro brilho aqui no shortcut? Tem dois brilhos. Deixa eu pegar aqui o primeiro pra ver. Acho que esse aqui vai ficar melhor. Deixa eu ver. Ó. Aí. Beleza. Alterei aqui um pouquinho o brilho. Se você quiser dar uma corrigida também, você pode vir aqui em filtros, sinal de mais. E procurar contraste. Clicou em contraste, você pode fazer um contraste aqui. Ó. Você pode tentar alterar. Veja. Com cuidado pra poder não estourar, tá? Então com contraste aqui, você pode também colocar de acordo com a sua preferência aí. Tá bom? Vamos dar uma visualizada aqui em tela cheia. Olha só agora. Veja que aqui deu uma pequena... Aqui tá vendo? Aqui no meu rosto ficou avermelhado. Então eu posso corrigir. Deixa eu ver aqui. Talvez se eu levar um pouquinho menos aqui. Ah, e eu acho que agora... Diminuir a distância, eu acho que agora vai ficar legal. Ó. Agora sim. Isso. Ficou mais perfeito agora. Tá vendo? Tirou aquele avermelhado do meu rosto. Muito legal. Espero ter ajudado. Espero contar com o seu apoio. Se inscrevendo aqui no canal. Até o próximo vídeo. Deixa o like aí se você gostou, hein? Tchau. Tchau.